Salve pessoal, vamos lá então começar mais um dia, hoje é dia 7 de novembro, vamos lá, mas vamos começar aqui então o dia, vou comentar pra vocês aqui sobre o que aconteceu no Bitcoin recentemente aqui, a gente teve um grande aumento do Open Interest aqui agora no curto prazo, isso aqui é um sinal importante, temos aqui uma galerinha entrando em jogo, isso pode significar pro Bitcoin, então vamos lá caras, não se esqueçam aí, antes de mais nada, aperta esse botãozinho do like aqui abaixo do YouTube, esse botãozinho tá ali ó, aparecendo aqui embaixo, azulzinho, aperta ele aí que ajuda bastante. Se você não tá inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo e análise aqui do mercado, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui no Bitcoin pessoal, tá aqui nessa lateralização, tá chata, não tem muito o que fazer, tá bom aqui, qualquer trade que vocês vão querer abrir aqui agora vai ser um pouquinho arriscado, complicado, o único sinal que eu vi aqui agora, realmente esse sinalzinho bearish aqui pro Bitcoin, vamos ter que esperar essa confirmação de fato, é esse aumento de Open Interest nessa região aqui ó, o Bitcoin subiu muito forte o Open Interest aqui, tá, pra piorar também, me parece aqui pessoal, no sentimento do Bitcoin, a gente tá tendo, além do Open Interest subir aqui forte, ó, só como tá subindo essa quedinha aqui, a gente tá vendo também o long short rate dando uma subidinha também aqui, tá, então é um sinal, não parece muito bom, inclusive deixando uma zona forte de Open Interest aqui agora, aqui ó, uma forte zona de Open Interest, nessa região aqui. Então o que que a gente vai ter que prestar atenção aqui agora? Bitcoin, se ele se afastar agora aqui dessa região dos 34.500 dólares, vai deixar essa galerinha toda presa aqui ó, tá, toda essa galerinha presa aqui, então eu acho que querer shortar de qualquer forma aqui é um pouco arriscado, tá, apesar do sentimento um pouquinho dar uma piorada aqui nesse momento, tá, vocês podem esperar Bitcoin, se ele perder aqui, inclusive botar uma ordem de stop aqui por exemplo, se ele começar a perder muito essas regiões aqui ó, dos 30 e... Vai perder muito essa região aqui dos 34.500, na minha opinião, vai deixar uma galera presa aqui e já temos também gente presa aqui nessa zona também, tá bom, então cria mais resistência pro Bitcoin nessas regiões aqui em cima. Aí temos um suporte aqui, esse suportezinho aí ó, dos 34.200 até essa região dos 31.500, 34 mil, desculpa, 34.150, desculpa, tô viajando aí. Temos um suportezinho nessas regiões aqui, né, até os 34.000 dólares aqui temos, né, pouquinho aqui nos 33.900, tá bom, mas se deixar a gente presa aqui, eu acho que bem possível, né, com a quantidade de gente presa aqui em cima, pode ser que a gente não segure nos 34, tá bom. Então eu acho que até um short um pouco mais, mais conservador, eu diria, é essa Bitcoin perder aqui realmente essa região dos 34, né, só que temos uma liquidez embaixo, então é complicado, pessoal, tá, é um pouco complicado de dizer pra vocês que você perdeu o 34, que vai ser short, enfim, tá. Eu acho um pouco difícil porque a gente tem uma liquidez embaixo, ele pode pegar essa liquidez e voltar a subir, tá bom. Vai depender como ele chegar aqui embaixo nos 34, né, romper os 33.900 por aqui. Se ele romper com aumento de open interest, continuar aumentando open interest aqui, vai ser realmente feio pro Bitcoin, tá bom. No curto prazo parece que piorou, tá, mas eu acho que tem que pelo menos perder aqui agora os 34.500 pra demonstrar que, opa, né, e com aumento, continuação do aumento do open interest, tá, seria importante também. Caso o Bitcoin, ele consiga aqui romper essa zona de open interest aqui no curto prazo pra cima aqui, ó, começar a subir pra cima aqui, acima dos 35.000 dólares, tá, pessoal, começa com um pouquinho perigoso, né, romper principalmente esse fundo, esse topinho aqui, ó, começa com um pouquinho perigoso, realmente vai deixar a galera presa aqui. Porque open interest, só pra deixar claro pra vocês, pra quem não entende, open interest não quer dizer que, opa, entrou só short, entrou só long, não. Quando a gente tem aumento do open interest, a gente tem aberturas de shorts e longs, tá bom, então isso é importante vocês prestar atenção, não quer dizer que agora o Bitcoin vai corrigir, o que é importante é ele se afastar dessa zona de open interest, né, a decisão no mercado é, opa, vai se afastar dessa região. Então pra mim, bem possível de formar aqui até um rendezinho nessa regiãozinha aqui agora, é uma pequena lateralizaçãozinha de decisão, e pro lado que romper, o Bitcoin deve continuar esse movimento, tá bom. Então se romper os R$34.500 pra baixo, provavelmente ele continua essa queda aí, testando os R$34.000, R$34.150 ali pra baixo. Se ele romper os R$35,00, cara, na minha opinião, a gente vai lá aqui pros R$34.000, próximo R$36.000 já, porque a gente tem aqui também uma zona de liquidez, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora daqui a pouquinho no High Block, tá bom. Então assim, eu aqui vou aguardar essa decisão, tá, vou aguardar essa decisão aqui de fato, ver se ele vai romper os R$35,00, tá bom, mas não é, romper os R$34.500, desculpa, mas não é um trade que é pra poder encher a mão, tá bom, pessoal. Acho que não dá pra querer arriscar aqui nessas regiões demais, eu acho que é um pouco, é bastante arriscado aqui nessa lateralização, não dá pra querer se empolgar demais, tá. Ou ele rompendo aqui essas regiões R$36,00 pra cima, se ele romper de novo aqui, bem possível, tá, dependendo como ficar o Open Interest, se continuar subindo o Open Interest e se aumenta, a gente pode continuar essa subida do Bitcoin, né. Se ele perder aqui, né, os R$34,00, enfim, com aumento de Open Interest, tá, vai ficar bearish pro Bitcoin. Se ele começar a romper os R$34,00 com muita queda do Open Interest, tem que ficar atento, porque ele quer dizer que ele tá pegando liquidez, estopando liquidez das pessoas, então eu vou ficar com o pé atrás pra poder shortar, tá bom. Não sei se ficou claro pra vocês, tá, é um pouquinho difícil de explicar aqui o que eu tô enxergando aqui, mas se for alguma dúvida, comenta aí no chat, eu sei que, eu sei que, eu não sou muito didático nessas coisas aqui, tá, pessoal, um pouquinho complicado de explicar. Vamos fechar a liquidez do High Block aqui, só a liquidez, temos forte aqui, a liquidez forte aqui abaixo dos R$34,00, tá, até a região aqui dos R$33,200, R$33,300, forte liquidez aqui, Bitcoin nos 7 dias, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de usar, e temos uma liquidez de novo aqui, formando até os R$36,00, tá, mas ele não é tão forte assim. Então pra mim aqui agora, ver realmente se o Bitcoin vai romper os R$35,00 pra cima, se eu romper os R$35,00 pra cima, bem possível de continuar esse movimento até os R$36,00, tá, de novo. E se eu romper os R$34,500 pra baixo, a gente pode, a gente pode então continuar esse movimento até lá próximo dos R$33,300,00 por ali, tá, pegando essa liquidez aqui agora. Então eu acho que é isso, cara, então querer abrir posição aqui, tá, é um pouco, é um pouco tentar adivinhar o lado, tá, não tem como, não tem como dizer pra vocês qual lado que isso aqui vai romper, o que eu tô esperando aqui é realmente ver se ele vai perder os R$34,500, tá, se continuar esse aumento do Open Interest, eu vou abrir a posição de short, aí você pega, fazer uma parcial próxima a essa região aqui dos R$33,700 por aqui, mais ou menos pode ser uma boa parcial, tá, inclusive a gente tem aqui, ó, no High Block, High Block não, Trade Views, a gente tem aqui umas zonas de imbalance, inclusive aqui, ó, tá, imbalance de 4 horas. Essa região dos R$34,150,00, com imbalance aqui interessante, isso aqui são parciais pra fazer, tá, pessoal, então são boas parciais pra fazer de compra aqui. Aí também ficou imbalance aqui na região dos R$33,900,00, digamos assim, tá, são duas zonas que vale a pena, se você for shortar o Bitcoin, fazer uma parcial aqui nessas regiões, para poder proteger aí, tá bom, tá, e se formar imbalance em cima, né, é importante lembrar que imbalance em cima de venda pode ser um, atrai o preço, né, e pode dar pra olhar numa hora também aqui, né, vamos ver se na hora tem aqui alguma coisa, é numa hora, um imbalance aqui de venda aqui nessa região dos R$34,000,00, R$34,200,00, R$35,200,00, desculpa, tá, ficou um imbalancezinho de venda aqui. Geralmente pra abrir posição de short, inclusive eu busco aqui, tá, essas zonas de imbalance aqui, tá, pessoal, pra mim, tanto numa hora como quatro horas são boas zonas pra você buscar posição de venda, compra no Bitcoin, eu recomendo você fazer, pra quem é membro do canal tem conteúdo sobre isso lá na minha página, tá, do site, que eu explico um pouquinho melhor como funciona isso aqui, mas você pode olhar também no site da Trading Lite e explica direitinho também sobre isso, tá, eu acho que é importante vocês olharem, também pras altcoins, funciona muito bem, Ethereum altcoins, vale a pena você olhar isso aqui junto com a liquidez, realmente ajuda a você entrar um pouco mais, um pouco mais preciso nas operações aí, beleza? Caras, em relação ao Bitcoin é isso, deixa eu ver se tem a liquidez, alguma coisa a mais aqui, que tá forte aqui realmente nesse mês, tá aqui na região dos 27 mil, 28 mil dólares, né, tá bem afastado aqui na minha opinião, tá, então o Bitcoin teria que começar a perder aqui os 33 mil dólares com o aumento de Open Interest pra poder buscar essa liquidez aqui mesmo, tá, eu não tô contando com isso aqui por enquanto agora, eu estou de olho realmente nessa região aqui próxima dos, entre os 32 mil e 500 por aqui, que eu quero ver se eu consigo realizar essas vendas que eu fiz lá, na zona próxima dos 35 mil dólares, tá, então a minha estratégia por enquanto do Bitcoin é isso. Estamos formando um pouquinho de liquidez acima, tá, não muito aqui por enquanto, bom, mas olha só, estamos formando formar e criar as próximas 40 mil dólares, tá, esse é um bom sinal aí pro Bitcoin. Aliás, pessoal, eu recomendo você participar do grupo VIP, tá, eu quero estar aprimorando esse grupo VIP ali, por enquanto é 100% gratuito, se você já opera na corretora, por exemplo, a Bybit, você pode conectar a sua conta aqui da Bybit diretamente no Discord, tá, basta você então criar a sua conta pelo link aqui do canal, e lá no Discord, aqui no Discord também tem um link, e você conecta a sua conta da Bybit, tá bom? Então, se você tiver qualquer problema quando a gente tá com a conta da Bybit, me manda mensagem, eu vou ajudar você, porque esse bot às vezes dá uns probleminhas aqui, tá, que você pode participar do grupo VIP, que por enquanto é 100% gratuito, tá bom? Mas provavelmente no Bull Market, mais pessoas me ajudando aqui, provavelmente esse grupo não vai ficar mais gratuito, então participe aí, enquanto dá tempo, eu acho que é legal ter esse grupo de pessoas que estão se ajudando ali, o objetivo do grupo é esse, tá bom? Beleza, agora vamos passar pra dominância, que tá corrigindo aqui agora, testando uma região, testando o topinho anterior, né, testando aqui o topinho anterior à dominância, o Ethereum BTC também é uma corrigida também, tá, pessoal? Fica de olho aqui, realmente, se tudo menos começar a perder aqui essa região de 51%, tá? Mas eu acho que as altcoins podem perfumar melhor que o Bitcoin no curto prazo, acho que é o mais provável aí, comentei pra vocês sobre a análise do Ethereum ontem, tá? A gente pode repassar rapidamente o Ethereum também hoje, as altcoins podem perfumar melhor que o Bitcoin, inclusive a gente pode ver aqui as principais altcoins daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ver se tiverem mais aumentos de open interest aqui, não subiram tanto de preço, a gente pode ter oportunidades, tá bom? Mas algumas esticaram bastante, a Link esticou bastante, a gente tem que esperar um pouquinho ela corrigir, essa zona dos 9 dólares aí que a gente comentou ontem. Solana, tá bem possível de estar bem próximo de um topinho aí, tá? Acho que tá ponto pra shortar, inclusive, comentei pra vocês ontem aí também sobre isso. Tá, short um pouquinho arriscado, porque as altcoins estão subindo aqui no momento, a Domínio está corrigindo, tá? Mas eu acho que pode ser um short interessante, tá bem próximo aí, região dos 43 dólares, né? O Ethereum, caras, vamos ver o Ethereum rapidamente aqui. O Ethereum tá testando também para esse topinho anterior, que ele rompeu, corrigindo aqui agora, na minha opinião. Eu acho que o Ethereum é um pouquinho arriscado comprar aqui, tá, caras? Não quero fazer compras do Ethereum aqui nessa região. Não tô vendo também motivo pra shortar também o Ethereum, na minha opinião aqui. Tem motivo claro pra shortar o Ethereum. Só não quero comprar aqui também, nesse reteste também não, tá? Eu acho que o Ethereum pra mim seria importante, talvez uma possível correção do Bitcoin, tá? Tudo depende do Bitcoin, esse que é o problema todo, tá? Bitcoin se movendo, move todo o mercado, tá? Então é por isso que você tem que esperar o Bitcoin fazer o movimento, tá bom? Não fique ansioso que ele abrir a posição, a cara abria que agora é uma posição de compra no Ethereum. Não, espera o Bitcoin fazer o movimento dele. Eu acho que provavelmente esse movimento de correção pode estar por vir aí no Bitcoin. E se o Ethereum for buscar essas zonas de liquidez aqui embaixo, ele pode dar uma boa oportunidade de compra aqui, tá, pessoal? Eu tô aguardando isso aqui, ver se ele vai dar essa oportunidade de comprar onde tem liquidez, tá bom? Bom, deixou também as zonas de open interest aqui também no curto prazo. Vou dar uma olhadinha aqui no Ethereum então, rapidamente, deixar aqui o sentimento do Ethereum. O problema todo do Ethereum é esse. O problema do Ethereum é que a gente fica na mão do pouco do Bitcoin, né? Mas olha só, a gente tem muito aqui, ó. Tá parecendo deixar a galera em apresa aqui agora. E essa zona aqui, a partir daqui, a gente vai ter um suporte do Ethereum, tá, pessoal? Aqui a gente tem aumento de open interest e tal. Mas eu acho que não é um... Não sei se é um suporte que eu considero... Não acho tão bom assim, sabe? Porque ele, ó, ele foi, rompeu, voltou, sabe? Que pra mim não é um suporte muito... Que eu acho muito forte. Pra mim, suporte mesmo forte aqui seria essas zonas aqui embaixo, né? Ele passou reto, né? Formou esse open interest e passou reto. Então eu tô acreditando que o Ethereum vai deixar uma liquidez aqui embaixo. Ele poderia buscar e a gente fazer uma possível entrada aqui, né? Eu acho que aqui tem que tomar cuidado pra você não tentar estopar o Ethereum aqui porque ele é capaz de fazer essa travessura aqui, né? Essa armadilha aqui e acabar buscando liquidez da galera aqui. Vamos ver se tem liquidez abaixo, então, pro Ethereum rapidamente, que não é o bloco. Acima tá claro, né? Acima tá claro, só que eu quero ver se eu... Eu não quero comprar o Ethereum ali, né? Então aqui é João, 2775 por aqui. Tem uma certa liquidez formando. Seria por aqui, mais ou menos, né? E por aqui tem uma forte liquidez do Ethereum aqui, tá, pessoal? Então pode ser, na minha opinião, uma compra, tá? Compra do Ethereum pode ser por aqui. Botando stop aqui abaixo dos zonas de open interest. Acho que é mais interessante devido a essa liquidez que tá formada lá em cima. Eu acho que o Ethereum, pra mim, pode dar essa oportunidade. Se ele vier voltar pra cá, pegar essa liquidez... Eu queria comprar aqui no Ethereum, né? Mas ele acabou não voltando. Ele não voltou pra cá, né? Esse é o meu alerta no Ethereum, na verdade. Essa minha região é de 1690. Então se ele voltar pra cá com muita queda do open interest, muita gente ser liquidada, é bem... Uma possível compra no Ethereum pode ser feita aqui. É uma boa compra, na verdade, porque temos muita liquidez acima formada, né? O que realmente pode ser até... Inclusive aqui pode ser... Aqui pode ser, tá, pessoal? Mas eu acho que devido a essa liquidez embaixo, como o preço se movimentou aqui há muito, nessa região aqui, eu acho que é um pouquinho arriscado aqui, acho que é um pouquinho arriscado. Pra mim, tá me parecendo que o Ethereum vai buscar essa liquidez aqui embaixo, sopar todo mundo, tirar todo mundo do jogo, pra voltar lá pros 100... Pros 2 mil dólares, pra unidade, tá bom? É o que tá me parecendo. O Longshore também tá levado. É isso. Ou se você quiser fazer uma compra aqui, né? Mas, na minha opinião, por devido a essa liquidez aqui embaixo, você pode ser caçado muito facilmente. Ou se você quiser fazer uma compra com stop curto, aqui pode ser uma compra interessante, tá? Aqui, na região dos 1830, mais ou menos, aqui, pessoal. Mas aí tem que botar um stop bem curto aqui, na minha opinião, tá? Abaixo dos 1800 aqui, porque se começar a perder isso aqui, na minha opinião, eu acho que ele vai pegar lá os 1775, 1750 aqui por unidade, tá bom? O Ethereum BTC aqui, tá uma corrigidinha, tá? Uma corrigida normal aqui. Ele formou um rendezinho aqui agora, né? A gente teve um rende formado. E agora, provavelmente, nesse reteste do rende aqui, nessas zonas aqui próximas aqui, ele pode dar a oportunidade também, o Ethereum, de trocar um pouco de Bitcoin por Ethereum, tá, pessoal? Eu acho que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin em curto prazo. Curtíssimo prazo aí, eu acho que o Ethereum pode performar bem melhor que o Bitcoin. Eu acho bem possível de formar no fundinho aqui pro Ethereum. Tivemos volume aqui, inclusive, ó. Nesse candlezinho, bastante volume, tá? Bastante sombra aqui formando também, ó. Muita sombra, sombra, sombra. Ethereum BTC. Então, eu acho que é bem possível a gente segurar aqui nessa região aqui do 0.05 e o Ethereum performar melhor que o Bitcoin, tá? Então, eu acho que estou mais bullish no Ethereum do que o Bitcoin, só que o Bitcoin tá pra fazer uma correçãozinha aí, tá, pessoal? Tá devendo uma correçãozinha ao Bitcoin. Então, tome cuidado aí pra não sair comprando o Ethereum aí agora, tá? Eu esperaria uma correção no Bitcoin, mas nessa correção pode ser que o Ethereum dê a oportunidade, tá? Então, eu estou de olho mais no Ethereum aí pra trade do que o Bitcoin de fato, tá bom? Vamos ver as altcoins, caras? Eu acho que esse pequeno não tem muito o que falar pra vocês, tá? Acho que esse pequeno que você tá fazendo aqui vai começar uma possível correção, né? Essa divergência que eu mostrei pra vocês ontem no RSI. O DXY tá subindo. Agora aqui tá subindo. Fez uma... Fazendo 4 horas aqui pra uma leve... Tem leve, né? Fazer um fundo igual no RSI aqui, ó, no 4 horas. Um fundo mais baixo, na minha opinião, isso aqui. Mas já é uma divergência bullish aqui no 4 horas, tá? Então, o dólar tá subindo aqui agora nesse momento. Ontem eu olhei, então, Solana, Link, Matic também. Então, eu não vou repetir porque não mudou muito o preço, tá? Se você não viu o vídeo de ontem nas altcoins, assiste essas três ali. A Solana tá buscando um topinho. A Link é esperar a correção na região dos 9 dólares por unidade ali, mais ou menos. A Matic eu não lembro o que eu falei agora. O XRP, então, o pessoal pediu o XRP aí. O XRP tem uma galerinha presa aqui, né? Deixa um volumezinho aqui em cima, mas não tanto. O XRP tá a base de notícia, né? Sai notícia. Ah, não, liberou, a SEC liberou, não liberou, ah, não sei o quê. Pô, cara, isso é impossível isso aqui. Tá na zona de 0.68 aqui agora. Esse topinho aqui, fundo, zona de 0.68. Isso tá tendo uma resistência aqui agora na XRP. Bizarramente, achamos um open interest gigante aqui nessa região. Então, essa região aqui da XRP, ó, tá me parece... Não sei porquê, tá? Tenho que verificar o que é isso aqui que apareceu. Vai aparecer um open interest gigante aqui nessa região aqui agora dela, ó. Ela fez um rangezinho aqui, ó. Pompeu esse range, testou e foi embora, tá? Isso aqui pode ser um bug também, que tá estranho isso aqui. Pra mim aqui, a XRP pode dar oportunidade de Fibonacci aqui, tá? Essa zoninha aqui embaixo, faz difícil ela romper, né? Ela pode dar oportunidade de Fibonacci. Só olhando os indicadores aqui, ela pode dar, talvez, a oportunidade de Fibonacci pra comprar, tá bom? Devido a esse open interest aqui que tá estranho, tá? Esse aqui tá me confundindo. Esse open interest aqui tá me confundindo um pouquinho. Se não tivesse esse open interest aqui, pessoal, não ficaria até tão animado pra comprar, porque a gente tem baita volumão aqui, ó. Volume grande nessa região. Não é fácil dela conseguir romper, né? Esse volume de primeira, tá? É, esse volume aqui não me parece muito fácil de romper, não. Esse volumezinho aqui, tá, pessoal? Tá numa região que é complicada. A questão é esse open interest me incomodando, que esse open interest não sei se tá correto aqui. Teve aumento, não teve nem variação do preço aqui, ó. Um candle que não fez nada, o open interest subiu. Tá um pouco zoado aqui, isso aqui. Acho que foi um bug ali, né? Não tem, aquele open interest não tem. Ou puxou uma corretora muito nada a ver ali. Não vou considerar aquele open interest ali, tá? Eu acredito que é mais, assim, devido a, devido a essa queda, essa queda grande do open interest aqui, pessoal, essa liquidação aqui agora, eu acho que a XRP pode dar oportunidade sim, tá? Se ela voltar a testar, aqui tem uma portadezinha também, que compra aqui no 63, ó. Pode ser uma portadezinha de compra aqui nela. Mas eu ficaria a comprar talvez mais por aqui, ó, 56 centavos por aqui, tá? Pode ser uma compra melhor. A gente pode tentar estopar aqui embaixo dos últimos fundos, ó. Então eu ficaria de olho pra comprar a XRP aqui nos 56. Porque eu, de novo, Bitcoin tá, cara, Bitcoin tá esticadinho ali, né? Aquela coisa, qualquer correção no Bitcoin, a XRP pode ir junto, né? Então pra mim, uma compra interessante pode ser aqui, ó. Nos 56 centavos por aqui, tem uma zona de open interest aqui pra ela. Pra ver se ela consegue romper, se ela consegue romper esse volumezão aqui, tá? Eu acho que poderia, porque nessa queda que a gente fez aqui da XRP, ela corrigiu muito a open interest, né? Muita gente foi liquidada aqui, ó. Estopada, liquidada, né? Então ela subiu, devolveu tudo, pô, liquidou a galera. Agora pode estar preparada pra fazer esse rompimento, né? Um stop aqui, talvez, um stop grandezinho até, né? Stop abaixo no fundo. Pode fazer uma parcialzinha até, inclusive, aqui, ó. Tem o open interest também. Aqui seria uma boa compra, tá? A gente tem como fazer parcial aqui, ó, parcialzinha aqui. E tem como botar o stop, tá bom? Então eu ficaria de olho pra comprar a XRP aqui, não compraria aqui nessa região. O link tá elevado, o long short rate também tá elevado. O sentimento tá um pouquinho, tá bullish, tá bom? Então, assim, eu esperaria uma correção nos 56 centavos pra comprar a link. Vamos ver aqui agora se tem liquidez nessa região, nos 56 centavos. Se tiver liquidez, daí matamos a charada, né? Se tiver essa liquidez, né? Vamos ver se vai ter ou não. Que é bom te juntar. Eu gosto de olhar primeiro o open interest, tá? Primeiro olhar os indicadores principais ali, sentimento, open interest, price action, volume. Eu gosto de olhar isso aí. Depois eu pego a liquidez, tá, pessoal? A liquidez é só pra gente poder ver, de fato, opa, é uma região que tá interessante de fazer uma compra. O preço pode ser traído pra aquela região ali, tá? Aqui, ó, pessoal. Olha a liquidez aqui embaixo aqui, ó. 58 até o 57 aqui, por aqui, ó. Então eu compraria, tentaria comprar a link por aqui, a XRP, desculpa, por aqui, tá? Compraria a link, o XRP por aqui. Não tentaria fazer compras nessas regiões que ela tá. Se ela voltar pra cá, ó, se pegar a liquidez aqui, pegar essa liquidez na 13, pode até arriscar um shortzinho, tá? Se ela voltar pra cá antes do Bitcoin corrigir, pode ser um shortzinho interessante na XRP, tá? Então, 73 pra shortar, centavos, e aqui no 70, no 50 e... A partir do 59, aqui por aqui, tem mais uma liquidez que você pode buscar nos 7 dias, tá? Então acho que faz sentido o que eu falei pra vocês, tá? Então acho que aqui compra, tá? Aqui uma venda com stop curto, eu diria assim, tá? Então eu ficaria mais de olho pra comprar ela do que shortar, tá? Acho que mais garantido você comprar aqui nos 56, 57 centavos do que tentar shortar com 73, tá? Mas você pode arriscar um short também na XRP. Então se você gostou aí, não esquece de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. Ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, obviamente. E a gente se vê então na próxima. Um abraço e uma boa terça-feira. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.